Olá, meu nome é Dilean e estamos aqui para dar continuidade ao nosso devocional do livro do Timothy Keller, Juízes para Você. Estamos falando sobre o capítulo 6, que aborda o capítulo 7, dos versículos 1 até o versículo 25 do livro de Juízes, a batalha de Gideão e o exército de Israel contra os Midianitas. Nós já vimos na semana passada que Gideão saiu com um grande exército dos israelitas para lutar contra os Midianitas, mas Deus então reduziu esse número para somente 300 homens que estavam junto com Gideão. Sobraram então somente esses 300. Depois então de tudo aquilo que nós vimos, nós devemos então perguntar, agora é a hora de começar a batalha? Mas ainda não é. Mesmo assim, mesmo depois de tudo aquilo que Deus havia feito, ainda não era a hora de começar a batalha. Antes disso, Deus ainda chega para Gideão e vai falar com Gideão e faz uma nova proposta ou faz uma nova conversa com Gideão e fala para Gideão então ir até o acampamento dos Midianitas para ouvir ou para ver aquilo que estava acontecendo lá. E é bem interessante essa história. Por quê? Porque quando Gideão vai até o acampamento dos Midianitas, Gideão desce com mais um outro homem, ele chegando lá, ele ouve o sonho de um Midianita contando para outro Midianita aquilo que havia sonhado. Essa situação é bastante interessante, porque o texto bíblico vai dizer que os Midianitas eram muito numerosos. O texto ainda fala que eles eram tão numerosos como gafanhotos ali no campo. Atualmente essa situação é bem ilustrativa para nós. Afinal, há pouco tempo atrás, há poucos dias, nós estávamos aí ameaçados por uma nuvem de gafanhotos que estava para entrar no Brasil e todos aí, ou uma grande parte da população estava com grande medo, muito assustada com toda essa situação. Vimos aí vários estragos que ela fez em outros países e a nuvem então, ela se dirigiu por questões de fenômenos da natureza aí, ela se voltou para o Uruguai. E agora então, nós estamos vendo essa mesma cena, de certa forma, essa ilustração aqui no texto de Juízes, capítulo 7, onde o exército dos Midianitas era tão grande quanto o número de gafanhotos contra aqueles 300 de Israel. E Gideão, quando chega então dentro do acampamento Midianita, com essa diferença tão grande que existia entre o exército, ele vai lá e ele ouve aquele sonho. E no sonho que ele ouve, o soldado Midianita, que estava contando para o outro, diz que o seu sonho era um pão de cevada que vinha rolando até o acampamento Midianita e ele então bate numa tenda e essa tenda então desaba e destrói toda a tenda. Aquele que ouve o sonho, ele então interpreta o sonho e diz, bom, isso não pode significar outra coisa a não ser que Deus entregou toda a guerra para Gideão e para o seu exército. E isso então agora traz toda aquela esperança e toda aquela expectativa positiva no coração de Gideão. Ele ouve tudo aquilo que literalmente ele precisava ouvir para mudar toda a sua perspectiva e encher o seu coração com a esperança que ele tanto precisava. O texto então vai dizer que Gideão sai dali e ele adora o Senhor. Esse é o versículo 15. Gideão sai dali do acampamento Midianita, adora o Senhor e então ele vai até o acampamento dos israelitas, chega então para todos os seus irmãos e diz, pessoal, vamos nos levantar e vamos para a guerra contra os Midianitas. É muito interessante, é muito marcante toda essa situação que está acontecendo. Porque o coração então de Gideão é preenchido com toda essa esperança e com toda essa palavra de confirmação e ele então agora adora a Deus e vai para os seus irmãos para encher também o coração deles com toda essa esperança e com toda essa convicção daquilo que Deus vai fazer no meio deles. Isso também tem bastante coisa para a gente pensar em relação às nossas vidas. nós temos várias passagens bíblicas que nos falam da confiança e da certeza que nós temos das promessas e do Deus que nós queremos. Quero só ressaltar da mesma forma que o Timothy Keller faz o texto de 1 João. 1 João vai nos dizer que ele está escrevendo para que nós tenhamos a certeza, convicções da nossa comunhão que nós temos, tanto a comunhão que nós temos com Deus, com o seu filho, também a comunhão que nós temos uns com os outros. Que nós podemos ter a certeza, a garantia de que nós temos um advogado em relação aos nossos pecados e que nós podemos então ter a segurança do perdão porque ele é a propiciação pelos nossos pecados. Lá no finzinho do livro de João, no capítulo 5, ele diz que ele escreve aquele texto para que nós tenhamos certeza, convicção da nossa vida eterna. Deus é um Deus que nos traz palavras de convicção, de certeza, de garantias. Ele é um Deus que não pode mentir e ele nos trouxe palavras que nos dão, que nos preenchem o coração de alegria e de esperança. E essas palavras de esperança, essas palavras de convicção, de certeza, de garantia, devem nos produzir também a mesma coisa que produziu em Gideão. Produzir a adoração de vida que Deus merece, que Deus deve ter e também as ações próprias que essas palavras devem gerar em nós. As ações de chegarmos a outras pessoas e compartilharmos dessa mesma esperança, fazendo com que o coração dessas outras pessoas também possam brotar novas esperanças e se encherem de esperança. E também ações de agir em relação àquilo que precisa para a vitória daquilo que vai acontecer. É muito interessante que o texto vai caminhando para a vitória do exército israelita sobre o povo midianita. E dentro dessa vitória nós vemos que mesmo com todas aquelas palavras e com tudo aquilo que Gideão tinha, ele não saiu à toa, ele não saiu desenfreado, vamos então agora sair de qualquer jeito para combater os midianitas. Ah, já que Deus falou que vai nos entregar, então vamos sair daqui cada um do jeito que quiser. Não, ele preparou todo um plano de como fazer, que horas fazer, como dividir o seu exército. Ele dividiu então em três partes o exército, cada um era responsável por uma parte, derrubar os jarros, fazer o barulho, cada equipe tinha a sua parte específica dentro do plano. Isso nos mostra que mesmo Deus estando conosco e agindo, ele também nos deu os nossos dons, as nossas capacitações para que nós usemos dentro do seu reino e usemos para o bem e para ganharmos então aquilo que nós precisamos e fazermos a obra do reino de Deus. Tudo aquilo que nós temos visto e aprendido então dessa história de Gideão é muito interessante. E então quando eles vencem essa batalha e o exército, a midianita eles fogem do exército de Israel, fogem de Gideão, Gideão já havia inclusive mandado mensageiros para os efraimitas, porque os midianitas começam a fugir em direção à fronteira leste e onde ficava a tribo de Efraim e os efraimitas já estavam preparados para na hora que os midianitas chegassem ali, já serem capturados, então derrotados pelos efraimitas também. Outra coisa interessante é que da mesma forma como a história de Gideão começa, com Gideão ali no campo de prensar uvas, de certa forma é a forma como a história termina, porque os comandantes ali de Midian são derrotados exatamente num lugar na rocha de prensar uvas ali na fronteira de Efraim. É muito então marcante você perceber como Deus está presente e dando toda a palavra e toda a convicção para preencher os nossos corações e nos dando tudo aquilo que nós precisamos para sermos vitoriosos. Queridos, que todo encorajamento que o Senhor tem dado nas nossas vidas e que estão prescritos na palavra de Deus possam preencher o coração de cada um de nós dia a dia, na nossa leitura, no nosso devocional, na nossa comunhão diária com o Senhor, fazendo com que o nosso coração se encha de adoração ao Senhor e também de ação, ação em prol das outras pessoas, ação em prol do reino de Deus. Que Deus te abençoe, até a semana que vem.